A Beatriz Lacerda está agora ao vivo em Bebedouro, fica às margens da lagoa, inclusive, para saber que a água parece que já invadiu a pista por lá. Vamos lá, então, ao vivo com a Beatriz Lacerda. Bia está comigo aqui ao vivo. E aí, Bia, qual é a situação de momento também muito precária, não é? Situação de trânsito caótico aqui na rua Cônego Costa, no bairro do Bebedouro, já perto da Marquês de Abrantes. É vindo da Praça Lucena Maranhão, depois que a gente sai da praça... Massa, Maceió é massa, Bebedouro, prefeito, dá uma olhadinha para cá, viu? Quanto crítico aí sempre, né? Sempre, aí lá na Senador Rio Palmeira, na beira da Lagoa, está do mesmo jeito, está pior do que aqui. Você passou quanto tempo aqui para atravessar só esse trechinho? Passei uns 20 minutos e me arrisquei, né? Mas carro é pior, porque acaba logo com o motor. Tá, como é teu nome? Marcos. Tá bom, Marcos, valeu, bom trabalho. Aí, eu nem precisei perguntar, ele já fez o desabafo. Os motoristas de aplicativo, motoristas que estão voltando para casa agora, depois do trabalho em moto, motociclistas estão sofrendo muito, viu, com esse alagamento. E a gente ficou preso, inclusive nesse congestionamento, estamos tentando chegar lá no Flechal para mostrar as famílias que tiveram as casas inundadas por conta da elevação do nível da Lagoa Mundau. Só que a gente nem chegou lá, Edson. O trânsito aqui está tão travado, está uma bagunça tão grande, né? Porque tem mototaxista e motociclista que não sabe se invade, se passa com medo. Alguns já ficaram pelo caminho. Então, temendo prejuízos, alguns não passam. Ficam aqui, olha, parados. E aí começa a confusão. Tem quem está atrás de carro, quer passar e aí está formado o engarrafamento. As pessoas estão demorando cerca de 20 minutos para atravessar esse trecho aqui da rua Cônego Costa. Os mais corajosos é que vão passando, mas aí passa um de cada vez e fica aquela bagunça toda. Você já sabe se vai passar, amigo? Rapaz, de moto dá não, viu? Está cheio mesmo. Está com medo de passar e ficar pelo caminho, né? É, para ficar pelo caminho, é uma hora de enxancar. Está trabalhando? Estou vindo agora, trabalha agora o vinho, olha. Tem uma ali na frente que parece que não vai conseguir não, né? Já desceu ali, está empurrando, olha. Apagou fogo aquela ali, viu? A linha já apagou, né? Apagou fogo já. Aí você está na dúvida, né, amigo? Se vai arriscar. Eu vou arriscar não. Vai pegar outro caminho? Vou subir para o Fernando Lima agora. Aí, então vai pegar o trânsito da Fernandes Lima. Fernando Lima agora, é possível. Agora, você sempre vem por aqui, por essa rua Cônego Costa? Sempre vem por aqui. Tempo de chuva? Tempo de chuva aqui, é a gente direto. É complicado, né? Pois é, o motorista aqui ficou parado, olha. Decidiu não ir. Deixa eu conversar com esse motorista aqui. Boa noite, senhor, tudo bem? Há quanto tempo estava esperando aí para conseguir atravessar só esse trechinho de mais ou menos um quilômetro? Há uns cinco minutos que a gente está esperando aí. Está horrível isso aí, né? Horrível, né? Hoje, muita paciência para quem vai embora, vai passar. O senhor está indo sentido? Estou indo para o centro. Atrasados, né? Já. Somos dois, então, viu? Também estou atrasada para chegar na minha pauta. Paciência, né? Aqui está demais. É isso mesmo. Pois é, então, veja só. Aqui não é só chuva, né, Edson? Como você estava explicando agora há pouco, o problema nessa região que nós estamos, do bairro do Bebedouro, é a elevação do nível da Lagoa Mundau. Então, desde cedo, a Semar já emitiu esse alerta de que haveria o risco de transbordamento da Lagoa, que está muito cheia. Inclusive, casas foram inundadas. E esse é um outro reflexo. As ruas também estão assim hoje, alagadas, especialmente nesse trecho, na rua Cônego Costa, no Bebedouro. E o trânsito aqui está caótico. Atrás de mim, vou pedir para o Vaz de Soares mostrar como é que está isso aqui atrás de mim. Olha só, tem ônibus parado há mais de 20 minutos, muitos carros, caminhões, viaturas, ambulâncias. Eu também estou me molhando toda aqui, deixa eu recuar um pouco. E é isso, quem mais sofre são os motociclistas, né? Olha lá, tem ambulância que está tentando passar e está vindo lá do outro lado, naquele sufoco para atravessar aqui, hein, amigo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver essa moça. Você está indo para onde, amiga? Para casa. Vai encarar? Acho que não, vou retornar. É muito difícil, a minha baixinha, creio que para. Mas aqui analisando, calculando, já vai desistir. Estou esperando alguém aqui passar para ver se eu vou, acompanho e vem menos. Ter paciência no dia de hoje, né? Ter paciência. Tá bom, então. Então é isso, viu, Edson? A situação é essa, no bairro do Bebedouro, o pessoal que já fazendo a volta, tem uns que já desistem, não querem nem perder tempo. A volta é muito maior, porém, com mais segurança, né? Porque vai arriscar, vai arriscar aí, colocar a moto nesse aguaceiro? Vou não, vou não, vou não, arriscar nada. Muito perigoso. Você está esperando para ver o quê aqui? Só para ver o movimento aí, dá para passar. Se der, eu passo. Está na dúvida, então. Oi? Está na dúvida. Estou na dúvida, se eu passo ou não passo. E o dia hoje, fica mais estressante encontrando esse cenário agora na hora de voltar para casa de noite? Com certeza, o cara vem de trabalho cansado e aí pega essa molezinha na frente aí, ó. Rio de água. Pois é, e agora pior é para quem está nessa ambulância, né, Edson? Porque quem está voltando para casa ainda pode esperar. Mas olha só, a paciência que tem que ter numa hora dessa o motorista da ambulância, um serviço de emergência e realmente a situação está bem complicada aqui no Bebedouro. A placa da ambulância quase que perde também a placa, olha, quase que perde, viu, no caminho. É isso. Inclusive, parece ser até do SAMU, é de uma unidade de saúde, acho que é público, viu? Serviço público, não é privado. Mas é isso, um levantou a bicicleta ali para poder passar, que não vai sair pedalando, tem medo de cair, né? Não sabe se tem buraco pelo caminho, que o amigo ali já levantou, vai levar no braço mesmo. E tem gente lá do outro lado, pensando também, se vem, se fica. Essa é a situação que está causando o maior congestionamento agora à noite, aqui no bairro do Bebedouro, Edson. Ok, Bi, a gente está vendo as imagens, inclusive, vou até continuar um pouquinho com as imagens do Vazinha aí, para a gente mostrar o caos que está nessa região de Bebedouro. É uma situação que se repete a mesma coisa, gente. Maceió, a gente sabe todo ano onde é que vai alagar, onde é que vai ficar difícil, onde é que vai descer barreira. Todo ano se sabe. Não precisa ser expert da NASA para saber onde é que vai acontecer o problema. Esse problema é um problema crônico, existe todo ano de fato. Agora sim, o que foi feito nesse período para resolver? Qual é a prevenção? Nenhuma, zero. Nenhuma prevenção. Nada, zero. Até porque não dá nem para colocar a lona aí, né? Não dá para colocar a lona no meio da pista. Agora, essa água aí, como a gente falou e a Bia mostrou, além da situação que vem da Lagoa, que já subiu bastante o nível, tem também o Riacho. Tem outros Riachos também que passam por aí, que vão desaguar na Lagoa, como é o Riacho do Silva, que é muito próximo aí também, que está completamente alagado. Nós mostramos, inclusive, matérias de que também tem a questão do lixo, né? O lixo desce e, claro, entope bueiros, entope galerias. Dificulta, obviamente, é um problema também crônico, tá? Mas a situação se repete, basta chover um pouquinho. Nem precisa chover muito, basta chover um pouquinho de fato. Então, quem estiver indo para a região da Santa Amélia, né? Quiser ir para a Colina, enfim, Osmar Loureiro por aí, talvez seja melhor evitar ir por outro local, né? Chanda Jaqueira, enfim, porque a situação realmente está muito perigosa. E nesse caminho, apesar de parecer, olha, a moto passou, o carro está passando, mas pode acontecer ali que tem um bueiro aberto. E aí você cai no bueiro, né? E tem uma situação mais complicada, porque pode, inclusive, danificar completamente o seu veículo, enfim, ou até mesmo causar um acidente mais grave. Até os ônibus, né? Ficam com dificuldade, olha só. Veja a fila de ônibus que tem aí, de caminhões, porque tem que ter muita atenção, basta ter um bueiro aberto aí que pode causar um acidente mais grave também. Situação crítica, crônica também na região de Bebedouro, a Beatriz Lacerda registrando tudo ao vivo, as nossas equipes espalhadas em Maceió e também no interior. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer as informações também do interior de Alagoas. Está a situação muito preocupante e delicada em vários municípios, como São Miguel dos Campos. Também tivemos uma dificuldade muito grande em Feliz Deserto, praticamente toda a cidade debaixo d'água, Marechal Deodoro e outras situações nesse acompanhamento aí das chuvas, tá? E olha, a Equatorial anunciou que vai faltar energia em alguns municípios, viu? Daqui a pouco, a gente vai trazer informações ao vivo também sobre isso, porque as cidades que já estão embaixo d'água têm que ter uma atenção especial também, porque pode acontecer, além do problema da chuva, problemas com choques elétricos, tá? E os detalhes daqui a pouquinho para você aqui no Cidade, tá?